Sinto muita dor nas pernas e quando eu ando, aí eu não me aguento mais. E o que ela mais gosta? Ela gosta de comer de tudo, na verdade, né? McDonald's, salgadinho, refrigerante. Com que frequência você gosta de tomar refrigerante? Todo dia eu tô falando. E de saúde? Ouvi dizer que teve um probleminha aí. O que aconteceu? Ah, eu tive artrite, trombose. E como é que foi? O que você sentiu? O que aconteceu? Ah, eu parei de andar, minha perna ficou doendo, aí eu não conseguia andar. Por causa da artrite, meu braço ficou assim, não conseguia mexer direito. Troquei o leite materno pela Coca-Cola. Geralmente, ele bebe um por dia. Você toma isso aqui todo dia? Na escola, eu não tô todo dia. Tem açúcar aqui? Não. É, eles gostam, é porque eu tenho outro filho de 11 anos. Eles gostam. Mas é óbvio como eles gostam. Quantos saquinhos de açúcar vocês acham que tem dentro dessa latinha? Um. Nenhum? Acho que tem três. E se eu te contar, segura aí, que tem sete saquinhos numa latinha dessa? Sete nessa aqui. Olha o absurdo. Sete. Nossa Senna. Se uma pessoa beber uma latinha de refrigerante por dia durante sete dias, ela tá consumindo 259 gramas de açúcar, aproximadamente. Acho que é até muito, bastante. Muito. Muito, muito, muito. Isso aí é um absurdo. Bom, uma pessoa que consome uma latinha de refrigerante por dia durante um mês, ela tá consumindo um quilo 110 gramas de açúcar, aproximadamente. Muito açúcar, né? É. Um quilo 110 gramas é muito açúcar. Quem aqui vai continuar tomando refrigerante? Eu. 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 de açúcar aí dentro. Você conhece esse produto? Sim, acabei de demorar um pacote desse. Tem gordura aí? Tem, um pouco, sempre tem. Não dá pra sentir muito, né? Bem sequinho. E se eu te disser que tem 77 gramas de gordura? 77? Nesse pacote? Dá pra fazer arroz, feijão, macarrão... Pra semana inteira? Pra semana inteira. Eu fico imaginando o quanto eu já consumi de óleo só nessas batatinhas. Tô impressionada. Uma criança come tudo isso de óleo, né? Quer dizer, um salgadinho. Um salgadinho. Essa fruta aqui, você sabe qual que é? Ah, uma manga. Um abacate, eu não como muito abacate. É um rabanete? Um rabanete? E esse daí? Eu não sei, não. Não. Não sei. Não. Eita, tá difícil. O que é esse daqui? Ah, é batatinha. Você gosta? Gosto. Esse aqui? Cebola? Não. Quando você abre esse daqui, você come quantos? Eu como tudo. Ele falou pra vó dele que tinha que furar um buraco na barriga dele pra tirar a gordura dele. Bom, quando ele anda um pouquinho a mais, ele sente muita dor nas pernas, mas eu acho que é por causa do peso, né? E refrigerante? Não, refrigerante tá menos também. A gente tá tomando mais é suco. Suco de caixinha, o suco que você faz. Não, é suco que eles importam. Deu o vale. O segredo é carinho. Qual que é o nome do seu filhinho? Guilherme. Quanto tempo ele tem? Seis meses. Ele toma três mamadeiras de leite ninho, três mamadeiras de leite com arrozina e uma vez no peito. E aonde você aprendeu da leite em pó? Com a minha mãe. E aonde você aprendeu da leite com arrozina e uma vez no peito. Ainda você aprendeu. Ainda você aprendeu.